Ela joga no meu time, passando-te ao meu lado Paixão do meu time, o homem é engenrado Ela é Otaku, ela é Otaku Otaku Nos amamos no primeiro dia, quando a minha era diferente Porém que ela já sabia, que mandou filhinha virado pra frente E o melhor de tudo, ela é tudo que sonhei E o melhor de tudo, minha gata é do seu E é Otaku E é Otaku E é Otaku E é Otaku E é delicada, fô, o bom, sai Mas na que meia, entai E é Otaku E é Otaku Música Mais uma vez! Legenda Adriana Zanotto